agora é agora é café com cliente especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM café com cliente é o nosso café com o cliente sete horas quatro minutos neste ano de dois mil e vinte e um nós da cento e um ponto cinco comemoramos quinze anos de existência e preparamos esse quadro esse quadro especial para destacar aqueles que são nosso combustível aquela aqueles que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor que são os nossos clientes e a gente está feliz por receber hoje aqui no nosso quadro café com o cliente a gerente da unidade Cicobi West Credit aqui de Palmeiras a Michele Bondam Bortoli seja bem vindo aqui ao nosso café bom dia Michele tudo bem? Bom dia Luiz tudo bem? Aí agora tá valendo Bom dia Luiz bom dia todos os ouvintes da rádio da cento e um ponto cinco cinco uma satisfação é minha né? Poder estar aqui nesse espaço. Bom o Cicobi West Credit hoje se você num todo eh digamos assim ele congrega ali quatro vírgula cinco milhões de cooperados né? Um um Cicobi no geral né? Agora nesse âmbito do Cicobi né? Está o Cicobi West Credit que é aquele que serve a toda a nossa grande região aqui Michele eh gostaria que você historiasse um pouquinho pra gente nos trouxesse um pouquinho desse dessa trajetória do Cicobi West Credit aqui eh como é que começou enfim e hoje aonde ele está presente. Certo Luiz então só atualizando teus números hoje nós somos mais de cinco milhões de pessoas. Ó já está eh atualizado cinco milhões de pessoas né? Cooperados em todo o Brasil. Uhum. eh eh estamos em mais eh em mais de três mil quatrocentos e oitenta pontos de atendimento em todos os estados do Brasil né? Então o Cicobi é dos seus cooperados né? Dos seus associados. Eh então hoje nossa cooperativa ela tem trinta e seis anos iniciou lá em primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco trinta e dois agricultores né? Guerreiros agricultores fundar essa nossa linda cooperativa de crédito. Eh na época né? Era muito difícil o acesso do agricultor às linhas de crédito oferecidas né? Até inclusive pelo governo federal eh e a e a distância também disso né? Então eles resolveram se juntar porque juntos somos muito mais fortes né? A gente consegue as coisas e naquela época então trinta e dois agricultores valentes eh fundaram a nossa cooperativa o nosso Cicobi West Cred. Eh e dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco então foi aberto as portas pro atendimento né? Na na agência onde se iniciou a atividade. Eh então daquela época Luiz eh a associação a entrada dos cooperados na nossa cooperativa era basicamente e podia né? Que estava aprovado pelo Banco Central eh agricultores né? Atividade agricultor e mas mesmo assim com o passar dos anos né? A nossa cooperativa foi crescendo e e foi entrando tanto pessoas físicas né? Eh o público em geral em dois mil e sete a nossa cooperativa se tornou de livre admissão então livre associação tanto pessoas jurídicas né? As nossas empresas eh e dali então vamos dizer assim eh eh abriu-se as portas né? Pra atendimento eh a todos eh então a a cooperativa sempre pensando né? Em seu crescimento sempre de forma eh muito segura né? Eh em dois mil e onze então eh começou todo um projeto iniciou nosso projeto de expansão pro Rio Grande Sul que então até aí a gente só tinha agências aqui no estado de eh na nossa região né? Em Santa Catarina eh então em dois mil e onze abrimos a nossa primeira agência no Rio Grande do Sul em Frederico Westphalen né? Então hoje nós somos num total de treze agências somente da nossa cooperativa trinta sessenta e oito nossa agência né? Cicópio, Westcred onde uma agência já é digital né? Apenas digital nós temos oito agências físicas em Santa Catarina e quatro agências no Rio Grande do Sul tá? tá? Eh então assim quanta coisa de lá né? Desde mil novecentos e oitenta e cinco que mudou né? É a evolução. Então nós não podemos ficar parados no tempo a gente tem que tá sempre acompanhando eh e além disso Luiz eh é importante destacar que nós temos parceiros né? Eh hoje nós temos os nossos pontos de correspondentes bancários. Então aqui só aqui em Palmitos nós temos dez eh correspondentes bancários em funcionamento e temos mais três agora então vamos passar para treze eh pontos que auxiliam no atendimento ao nosso associado e clientes. O que que seriam esses correspondentes bancários? Eh eles facilitam o atendimento. Você pode pagar tudo que você paga na agência né? Eh faturas de luz, água, telefone, enfim né? Os convênios e boletos você consegue pagar nos pontos nos pontos dos correspondentes e eh hoje esse ano aqui nós até foi um começou um piloto ano passado eh praticamente todos os nossos correspondentes também estão habilitados a poder fazer depósitos e saques nesses pontos com o cartão né? Então volto a frisar já falei em outras entrevistas a importância da gente ter o nosso nosso cartão da nossa conta em mãos né? Então eh os nossos correspondentes aí nos facilitam né? Eh e estão mais perto dos nossos associados e e clientes. Bacana eh e sem dúvida o Cicobi hoje se a gente imaginar a região sem o Cicobi Westcred nesse desenvolvimento todo fica difícil né? Michele? É com certeza né? A missão da nossa cooperativa ela é ser um agente de promoção desenvolvimento econômico social né? Eh do associado do colaborador e da comunidade em geral né? Então a nossa missão é disponibilizar né? Eh políticas financeiras, prestação de serviço e melhorar com sustentabilidade e qualidade a vida né? De seus associados, das pessoas envolvidas com o nosso cooperativo. Só repete pra nós aí pro pessoal ter ideia eh o número de associados hoje atualizados? hoje o número de associados no Brasil são cinco milhões de pessoas. Certo. Né? Só a nossa cooperativa né? Eh aqui em micro são mais de trinta e um mil. Isso. Mais de trinta e um mil associados. Isso. Isso pensando em número de famílias né? É. É um número expressivo né? Isso aí. Michele o eu sei você falou aí eh e a gente sabe que tem crédito, tem consórcio, tem o agro, tem vários produtos e serviços que vocês eh operacionalizam né? Mas claro de repente o nosso tempo aqui não vai permitir pra você falar e detalhar todos mas fique à vontade pra destacar aqueles que você gostaria de destacar hoje aqui pra nós de produtos e serviços que vocês oferecem. Luiz hoje você entrando em uma cooperativa de crédito no SICOB Westcred você tem um atendimento de todos, todos os produtos e serviços né? Todo portfólio que o banco comercial tem. É. Então eh a gente trabalha com as carteiras agrícola, a carteira de pessoa física e a carteira de pessoa jurídica. Então hoje nós não deixamos eh de atender por falta de produto e serviço né? Bem pelo contrário. Nossa cooperativa como eu falei antes nós precisamos evoluir né? Então lá no início era mais voltado pra agrícola hoje não. Hoje a gente tem todo o portfólio de produtos e serviços. Eh e a gente tem o nosso diferencial né? O nosso diferencial é o atendimento e a nossa distribuição de sobras. Né? A nossa cooperativa ela distribui as sobras entre os associados. Então quanto mais você trabalhar com a a nossa cooperativa de crédito mais você vai ter direito a distribuição de sobras. Outro diferencial. Então assim nós temos tudo que um banco comercial tem né? Tudo que as agências tem. Mas nós temos o nosso diferencial né? Então outro diferencial não cobramos tarifa de manutenção de conta. Tá? É cartão. É temos cartões bandeiras isentas de anuidade né? Então é trabalhando pelo nosso associado. né? E aproveitando já falando nessa nessa questão dos produtos e serviços eh agora dia vinte e nove de abril nós vamos ter a nossa assembleia. Vai ser a nossa primeira assembleia digital. Então mais uma vez aí tendo que evoluir e a gente tendo que fazer diferente né? Então a nossa assembleia vai ser de forma digital porque o momento não permite né? O presencial vai ser dia vinte e nove de abril às quinze e trinta horas pelo aplicativo. É um aplicativo específico do SICOB. É o SICOB MUBI. Então eu convido aí a todos os associados a fazerem a a a instalação desse aplicativo né? Vai entrar com os dados da sua conta aí pra poder estar assistindo a assembleia e também dando seu voto né? Votando no que eh nas decisões da cooperativa de crédito né? Eh então é é muito importante e a gente precisa da colaboração né? E do empenho eh do nosso associado na participação. Uhum. Faça parte. Faça parte. Pra você ser associado é simples. Muito simples. Muito simples né? É só procurar umas um ponto da das nossas agências ou também como eu falei antes né? De forma digital hoje é possível você abrir eh a sua conta também. Facilidades né? O digital realmente facilita o dia a dia né? É hoje eh a gente tem todos todos os aplicativos né? O aplicativo ele permite hoje você ter todas as informações e você gerenciar a sua vida financeira na palma da sua mão né? Você paga tudo o que você precisa né? Eh faz transferências de crédito né? Eh enfim contrato operações de crédito né? Tudo você consegue fazer de forma digital e nós estamos na agência pra auxiliar vocês baixar os aplicativos né? A gente sabe que agora o o período ele requer que a gente esteja mais afastado de aglomerações né? Não fazermos aglomerações né? E a gente sabe que eh agências bancárias é um ponto que acaba ocorrendo a aglomeração naqueles dias eh de maior pico né? Ali o o início do do mês né? Então a gente pede pro associado a gente eh faz um apelo né? Então assim a nós precisamos evoluir a gente precisa acompanhar né? Então ah mas eu não consigo não tem problema vem até a agência nós estamos aí pra ajudar vocês né? E vamos fazer abaixo dos aplicativos porque ele facilita e muito a nossa vida. E agora também vai facilitar essa assembleia esse contato com o associado. Com certeza, com certeza. Michele, hoje eu quero agradecer eh a vocês pela a você primeiramente pela presença aqui né? E aceitar o nosso convite pro nosso café né? E eh e ainda abrir espaço eu sei que cê tem mais alguma coisa pra pra colocar aí e e depois eu quero te perguntar alguma coisinha em relação a nossa parceria. Certo. Certo. Então assim ó eh reforçando novamente o convite então dia vinte e nove de abril né? Vamos lá associado vamos participar vamos baixar o aplicativo Eucicobi Mubi tá? Tiver dificuldade vem até a agência eh que nós estamos aí pra auxiliar e a gente precisa da participação do nosso associado pra tá votando né? Nas decisões da nossa cooperativa e Luiz até pra trazer um um número aqui bem interessante ó referente o exercício de dois mil e dezenove que então ocorreu a nossa assembleia ele foi por meados de março de dois mil e vinte né? A sobra que foi destinada em dois mil e vinte que retornou para o nosso associado deu um total de cinco milhões quatrocentos e sessenta e três mil reais que fez com que isso girasse dentro né? Dos municípios que nós fizemos parte. Então faça parte, participe das decisões da cooperativa né? Que é muito importante, é de vocês né? Do nosso associado. Ok. Michele, obrigado por tua vinda aqui. Parabéns pelas essa história linda de sucesso de de empreendedores né? Que empreenderam, acreditaram que a coisa podia dar certo e deu tanto certo né? Que hoje essa cooperativa não dá pra se imaginar a região aí né? Sem o Cicobi West Credit que faz parte do dia a dia de muitos né? Muitos associados. Obrigado por tua vinda aqui e e te pergunto pra finalizar em que a rádio cento e um ponto cinco também auxiliou nessa caminhada do Cicobi né? Até aqui né? Como é que se vê a importância também do rádio nessa nesse dia a dia da cooperativa? É a o rádio né? as estações de rádio né? As estações de rádio é elas acho que é um foi né? Um dos primeiros se a gente for parar e pensar na história é um dos primeiros meios de comunicação pra gente chegar até a casa das das pessoas né? Então e também vem evoluindo né? Hoje aí estamos com aqui com a entrevista sendo é passada aí pelo pelo Facebook enfim né? Então a rádio ela tem essa 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 importância assim primordial pra gente poder é uma facilitadora da informação pra gente poder chegar lá na casa do nosso associado né? E a gente poder transmitir as nossas informações e as nossas mensagens. Obrigado mais uma vez uma ótima semana pra você obrigada Luiz, obrigada por esse espaço e é uma grande satisfação nossa poder estar aqui, obrigada. Michele Bondamborto e ela que é a gerente da unidade do Cicobi West Crente aqui em Palmitos né? Conversando conosco aqui nosso café com o cliente. Você ouviu o café com o cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com o cliente.